Instituído pela lei do programa Desenrola, sancionado em outubro de 2023, o teto foi regulamentado no fim de dezembro pelo Conselho Monetário Nacional. A lei havia estabelecido 90 dias para que as negociações entre o governo federal, o Banco Central, as instituições financeiras, o Congresso Nacional chegassem a um novo modelo para o rotativo do cartão de crédito. Muita gente se pergunta o que é este rotativo do cartão de crédito. Esse rotativo seria quando você atrasa o pagamento das parcelas do cartão de crédito e esse atraso vai começando a incidir juros sobre ele e vai começando a incidir juros sobre juros quanto mais tempo você demorar a pagar essa dívida. Na prática, a nova medida vai acontecer da seguinte forma. Se o consumidor efetivar uma compra de R$ 1.000 e não chegue a pagar, o certo era o juro ultrapassar 450%. Uma mudança não. O juro não poderá ultrapassar ou ser superior a 100%. Segundo os dados mais recentes do Banco Central, em novembro os juros do rotativo do cartão de crédito estavam em média em 431,6% ao ano. Isso significa que uma pessoa que entra no rotativo com R$ 100 e não quite o débito deve R$ 531,60 após 12 meses. Este programa do governo, este projeto do governo sendo emplacado, sendo realmente implantado, vai ser um alívio para o consumidor que utiliza o cartão de crédito para suas compras. Por meio de uma portabilidade, a dívida com rotativo e com parcelamento da fatura poderá ser transferida para outra instituição financeira que oferece melhores condições de renegociação. A medida também vale para os demais instrumentos de pagamentos pós-pagos, modalidades nos quais os recursos são depositados para pagamento de débitos já assumidos. Até que ponto o sistema bancário vai aceitar esse juro reduzido para 100% ou então ele vai simplesmente fazer o seguinte, reduzir a oferta de crédito, dificultar a oferta de crédito e dar esse cartão de crédito apenas para aqueles clientes que ele tem uma certeza de pagamento. Não vai mais distribuir cartão de crédito como está fazendo.